Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa manhã de sábado. Nós temos que estar preparados para todos os momentos da vida, inclusive quando a vida nos coloca em situação de urgência. Quando nós temos que fazer alguma coisa de urgente, nós precisamos estar preparados, porque não sabemos o dia que o Senhor virá. E esse dia pode ser um dia também que nos pegue no momento de urgência. Então é necessário que estejamos prontos. E com esse pensamento, antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Pai amado, nós estamos aqui na tua casa, e vamos abrir agora a tua palavra, para meditarmos no teu amor, na tua bondade, e nos teus ensinamentos para nós. Senhor amado, que a palavra que for lida e ensinada nesta manhã, que seja para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, que possamos colocá-la em prática em momento oportuno. Nós te somos gratos por tudo, por tudo que o Senhor tem dado a nós, principalmente pela oportunidade de salvação. Te louvamos e te bendizemos, não por merecimento nosso, que desapareça a pessoa minha, mas que o Senhor se faça presente, falando por mim, para levar a mensagem à tua igreja. É o que te peço e te agradeço, não por merecimento meu, mas em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Assim como nos dias de Laodiceia, Deus deu a mensagem de advertência, mas Ele não deixou aquele povo só na advertência. Sempre que Ele deu a mensagem de advertência, Ele também deu uma outra mensagem, que era a mensagem também de conforto, de esperança. Eu não vou usar a internet como a Maria Rosa usou, eu preparei aqui, nós vamos fazer algumas considerações a respeito da Palavra de Deus, nós vamos fazer uma, pensar um pouco, refletir um pouco, sobre aquilo que a Palavra de Deus ensina para nós. e nós vamos meditar em uma parábola do Evangelho. Nós vamos meditar no Evangelho... Só um minutinho. De São Lucas, no capítulo 18. Vamos abrir aí as nossas Bíblias em Lucas 18. A garganta minha não está muito me ajudando, depois de uma semana aí corrida, com a questão de fechamento, de período letivo, mas Deus está no controle de tudo. Nós vamos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18. E nós vamos meditar a partir do verso 9, na parábola do fariseu e do publicano. Num primeiro momento, nós vamos ler essa parábola na íntegra, e depois nós vamos fazendo as meditações. Todos encontraram? Amém? Lucas 18, a partir do verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. E o fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não àquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, como eu falei no início, Jesus nunca nos deixa sem uma saída. Ele sempre nos dá saída. E nesse mundo que nós vivemos, é um mundo onde a valorização do eu é muito grande ultimamente. A autoestima, às vezes a autoestima elevada até demais, o amor a si mesmo, o culto a si mesmo, que é o que a gente tem visto ultimamente, o culto ao próprio eu, o culto ao próprio corpo, o culto a si mesmo, e nesse mundo que a gente vê onde o eu, o ser, o ter está elevado, e o ser está, muitas vezes, diminuído, Deus nos vem com uma proposta, uma parábola, para nos fazer parar e refletir. Nesse primeiro, no primeiro versículo, ele diz, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Se a gente for interpretar, nós vamos ver que ali naquele meio, tinham pessoas escutando essa parábola que ele estava falando. E essas pessoas, ele chama alguns, alguns que confiavam em si mesmos. E o que é o mundo hoje? As pessoas acham que não precisa mais de Deus. Elas confiam em si mesmo. Ah, se ganhou um prêmio, foi porque eu ganhei, eu recebi. Quando vão entregar alguma coisa, um prêmio, uma honra, a pessoa, eu nunca vi uma pessoa desses que vão receber alguma honra, algum prêmio na TV, receber o prêmio e transferir a honra a Deus. Sempre é eu, você vê quando vai esses prêmios aí, de cinema, de TV, eles estão lá recebendo os prêmios de cinema, de TV e tudo. E eles se sentem honrados e nunca transferem a honra para Deus. É sempre o eu elevado. Eu recebo, eu mereço, eu recebi, porque eu me esforcei, eu mereci. E onde fica Deus? Porque na sociedade de hoje, o homem pensa que não precisa mais de Deus. e há uma contradição muito grande. Porque ao mesmo tempo que nós vemos o homem progredindo, o homem sendo cada vez mais, a ciência cada vez mais se avançando, o homem cada vez mais cheio do conhecimento, há também um vazio muito grande dentro desse ser humano e uma busca, uma corrida muito grande para satisfazer esse vazio. Alguns tendem a satisfazer esse vazio nas coisas materiais. Por isso essa regra do ter está crescendo tanto. E uns poucos tentam satisfazer esse vazio nas coisas espirituais. E tendem para as várias tendências que a gente vê hoje em dia do espiritualismo, como a gente tem visto hoje. É uma contradição, é uma sociedade contraditória. ao mesmo tempo que se tem tanto, se falta tanto interiormente. Então, a gente vê essa contradição. E aqui, Jesus já estava lidando com pessoas dessa natureza. Ele estava dizendo alguns que confiam em si mesmo. Tinha pessoas ali, ouvintes, que confiavam em si mesmo e não mais confiavam em Deus. por se considerarem justos e desprezavam os outros. Muito provavelmente, aquelas pessoas que estavam ali eram fariseus. Eram pessoas que conheciam a lei, que conheciam a Torá, e que, ao invés daquela lei, daquela Torá, daquele conhecimento, fazer um benefício para ele, a ponto dele ser uma pessoa mais dócil, mais amorosa, mais humana, tornaram eles pessoas confiantes em si mesmo. Ah, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço tudo de Gênesis, até o que existia naquela época, se não me engano, era Malaquias, né? Então, eu conhecia tudo, se sentia autossuficiente, autoconhecedor. E isso é um perigo. E Jesus estava mostrando que ali naquela época, ele estava falando para essas pessoas. O recado dele é para essas pessoas. Então, o recado dele para nós também. Quando a gente começar a se sentir autossuficiente, vamos parar. Vamos parar, vamos dobrar o nosso joelho, vamos perguntar para Deus, onde é que eu estou falhando, que a minha mente está dizendo para mim, que eu estou sendo autossuficiente. Vamos parar, vamos pensar, vamos refletir um pouco, e se voltar para a leitura da palavra de Deus com meditação. Então, ele já estava... Aqui a gente vê essa primeira parte para quem Jesus estava falando. E aí ele diz, olha, que se consideraram justos e desprezavam os outros. Que perigo. Desprezar os outros. Se sentir melhor do que os outros. E era como os fariseus naquela época faziam. E é como alguns cristãos hoje em dia fazem. Se sente porque vai na igreja, põe a Bíblia debaixo do braço, estou indo para a igreja, sou melhor do que aquele que está lá fora, que não está indo para a igreja. E aí despreza. Então, isso também é perigoso. Que perigo. E Jesus estava mostrando para os que desprezavam os outros. E a gente vê muito isso. Esses dias atrás, eu estava lá na escola, as professoras conversando lá, um aluno, porque vai em determinada denominação, perguntou para a professora, professora, você é crente? Ela falou, não, eu não sou. Por quê? O que a gente entende como crente? Aquele que crê na palavra de Deus. Ou, comumente, aqueles que são evangélicos. Professora, você é crente? Não, não sou. Então, você é do mundo? Quer dizer, ele se sentia superior porque ele frequenta uma igreja evangélica e já olha e já julga. Então, você é do mundo? Quer dizer, quando eu me coloco nessa posição de achar que eu sou crente e o outro é do mundo, eu estou me colocando em uma posição perigosa. Eu estou me sentindo superior. Então, Jesus estava chamando atenção para isso. Por quê? Os fariseus achavam que os samaritanos eram e eram irmãos. Irmãos em descendência. Mas eram inferiores. Eles se sentiam, eles achavam que eram inferiores. Então, isso para nós serve de alerta. Como é que nós estamos tratando aquele que não está na igreja conosco? Como é que nós estamos lidando com essa situação? Será que eu estou achando que, ai, mas você é do mundo? Não. Eu tenho que fazer um pouquinho diferente. Eu tenho que amar porque Jesus, ele não destratou. Ele trouxe, ele atraía pelo amor. Então, aqui, e ele diz, olha, que dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Eles tinham o mesmo objetivo. Apesar de um ser publicano tido como pecador, que também o outro era pecador também, mas não se admitia como pecador, eles tinham o mesmo objetivo. Eles estavam indo ao templo para orar. Então, eles estavam com o mesmo objetivo. Um fariseu e o outro publicano. O publicano, naquela época, era um povo que, nós sabemos, que era desprezado. As pessoas desprezavam. Não comiam junto com eles. Não se associava a eles. Era desprezado. Era marginalizado pela sociedade. E os dois estavam indo para o mesmo lugar. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo. É interessante a gente observar isso. Posto em pé, quer dizer, o orgulho dele, pelo que a Bíblia nos dá a entender, que ele estava posto em pé e olhando para cima. E ele orava de si mesmo para si mesmo. Quer dizer, muito provavelmente em voz alta. Falando alto, em voz alta. É uma forma de chamar a atenção. Porque era isso que eles gostavam. Eles gostavam de chamar a atenção. Então, estavam orando ali em voz alta, olhando para cima, de si mesmo para si mesmo. Por quê? Porque, muito provavelmente, aquela oração não passou do teto. Por quê? Era uma oração que era feita mecanicamente e também era uma oração que revelava o orgulho do coração. Revelava o orgulho do coração. O teor dessa oração que ele fazia era o teor de uma oração que revelava o orgulho do coração. E nós temos que tomar cuidado. Já pensou quando você começa a orar? Tem oração que não é uma oração dirigida a Deus. É uma oração para dar um cutucão no outro. Nós fazemos, muitas vezes, nós pecamos, erramos quando fazemos isso. Quando, por exemplo, você vai orar e você diz, Senhor, o Senhor, cure o irmão tal que está errando nisso, 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 nisso. Olha, Senhor, o meu marido não está assim, assim, está fazendo assim dentro de casa. Então, quer dizer, aquela oração que você está fazendo, a minha esposa está fazendo assim, assim, dentro de casa. Senhor, olha para ela que ela está com esse defeito, esse, esse. Isso é uma oração para dar um cutucão no outro, não é uma oração dirigida para Deus. Então, eu não estou fazendo aquela oração de coração. Eu estou querendo dar um recado para o outro e como eu não tenho coragem de dar aquele recado para o outro pessoalmente, eu estou dirigindo, fazendo uma oração para dar um cutucão no outro, uma chamada de atenção no outro. E isso não é uma oração verdadeira, isso é uma oração de si para si, porque eu estou fazendo para mim mesmo. Eu não estou fazendo a oração direcionada a Deus, o pedido direcionado a Deus. Eu estou querendo dar um recado para o outro e estou usando a oração como uma forma, um instrumento. Então, ele é em público, em público. Então, era isso que ele estava fazendo, era isso que o fariseu estava fazendo naquele momento. Ele estava chamando a atenção e fazendo aquela oração, se exaltando, colocando a si como justo aos próprios olhos. E olha o que a Bíblia diz daquele que se acha justo aos próprios olhos. Isaías 5,21. Vamos lá no livro de Isaías. Nós vamos tirar duas passagens do livro de Isaías. Isaías 5,21. Olha o que Isaías diz para nós, movido pelo Espírito Santo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ele diz, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. É aquela história do eu acho. Ah, mas eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Mas não é o eu acho, é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos orienta. Ela tem orientação para nós. Não precisa dizer eu acho. Não, não é o eu acho. A palavra de Deus ela tem a orientação. O eu acho é o sábio aos seus próprios olhos. Ai, eu não vou na igreja porque eu acho que eu orando em casa está bom. Eu acho que eu estando em casa está bom. Eu não preciso congregar. Mas o que que a Bíblia diz? Não sejais como alguns que deixaram de congregar. Então, o eu acho é o sábio aos próprios olhos. E olha o que que a Bíblia também nos diz da sabedoria aos próprios olhos. Aí mesmo em Isaías 64. Isaías 64, um versículo muito conhecido nosso. 64, 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu invertir aqui. É. 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas injustiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. As nossas iniquidades elas têm uma tendência imensa de nos levar para um caminho que não é bom. Para o eu acho, o orgulho próprio. E ele diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia na antiguidade e nos tempos de Isaías era aquele pedaço de retalho que as mulheres usavam como absorvente. é o que nós usamos hoje como absorvente. Era chamado trapo de imundícia naquela época. Então a justiça humana ela não é uma justiça adequada, perfeita, boa. Justiça boa é a justiça de Deus. E a justiça de Deus nos manda amar. Amar como Jesus amou a todas as pessoas. Então quando eu digo o eu acho, o eu penso, o eu quero, o eu elevado, a minha justiça está em primeiro lugar, o meu eu está em primeiro lugar, eu estou dizendo que o Senhor compara essa justiça com trapos de imundícia. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não cairmos muitas vezes, essa palavra quando eu li veio para mim e eu achei muito interessante para não cairmos muitas vezes no mesmo pecado do fariseu, que a gente tem essa tendência de ser arrebatado pelo pecado. Muitas vezes nós somos, aqui ele diz que nos arrebatam como um vento, nós temos essa tendência muitas vezes a colocar o nosso eu em evidência e isso é perigoso. E aqui também no livro de no livro de provérbios, no capítulo capítulo 1 verso 32 provérbios 1 32 o senhor também nos dá uma advertência os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva a perdição então aqui ele está chamando a nossa atenção para quando nós nos sentirmos nessa impressão de bem-estar está tudo bem porque quando a gente achar que está tudo bem que a gente não precisa melhorar em mais nada isso é perigoso estamos correndo um risco muito grande a bíblia constantemente nos chama a atenção para que a gente se perceba como necessitado de melhorar sempre e quando é que nós vamos parar de melhorar no dia que a gente morrer nós vamos parar de aprender no dia que a gente morrer enquanto a gente estiver aqui nós estamos aprendendo sempre então nós estamos aprendendo para melhorar sempre a bíblia sempre nos traz essas orientações é para a gente estar sempre nos aperfeiçoando e aí com o passar do tempo quando eu perceber que o cristão que eu era há 20 anos atrás quando eu comecei na minha caminhada e o cristão que eu sou hoje é para a gente ir fazendo esse trabalho de formiguinha melhorando hoje mais um pouco hoje um pouco mais amanhã um pouco mais daqui 20 anos daqui 10 anos para quando a gente terminar a nossa jornada a gente perceber o quanto nós adquirimos de experiência na nossa caminhada cristã e nós não vamos parar de aprender nunca a bíblia não vai deixar de nos ensinar nunca a bíblia não vai deixar de nos repreender nunca porque nós temos a tendência pelo pecado a cair muitas vezes a pequenas coisas nos tornarem perigosas para a nossa salvação então a bíblia vai nos orientando nos moldando nos mostrando o caminho que nós temos que seguir e essa passagem aqui ele diz a impressão de bem-estar os leva a perdição quando eu me achar autossuficiente eu não preciso mais aprender nada eu já sei tudo eu preciso mais aprender nada isso é perigoso eu preciso aprender sim porque eu ainda não sei eu tenho muito que aprender e todo dia nós temos que aprender um pouquinho e a palavra de Deus é eterna é sabedoria eterna então aqui nós vemos em provérbios 28 13 diz o que encobre as suas transgressões jamais prosperará mas os que confessam e deixam alcançará misericórdia nós transgredimos nós erramos até quando nós queremos acertar a nossa natureza humana é tão falha que nós erramos até quando nós queremos acertar mas Deus ele nos diz confessa e deixa eu errei eu percebi que eu errei eu percebi que eu podia fazer diferente eu podia fazer melhor dobra o joelho confessa o erro a Deus e deixa e abandona e Deus nos dá a saída porque ele sabe que nós íamos ser assim porque pecamos erramos somos pecadores ia acontecer isso conosco mas ele nos dá a válvula de escape confessa e deixa então aqui nós podemos perceber que nessa parábola Jesus está dizendo olha o publicano estando em pé longe não ousava nem levantar os olhos ao céu ele estava em pé e provavelmente ele ficou afastado porque diz longe ele ficou afastado ele viu aquele grupo de fariseus ou o fariseu que estava lá mais próximo e ele com vergonha dele mesmo por ser publicano por ser pecador ele ficou afastado ele ficou longe muito provavelmente ele se retirou mais para distante para orar porque ele tinha vergonha da pessoa dele diante de Deus quando nós olhamos para nós e olhamos para a perfeição que é Deus isso nos causa muitas vezes vergonha de nós mesmos do que nós somos e da perfeição que Deus é e o publicano ele tinha vergonha de si mesmo então ele não a bíblia diz que ele não ousava nem olhar para o céu enquanto o fariseu estava lá posicionado olhando para o céu fazendo sua oração em voz alta procurando se exibir procurando colocar o status dele acima de tudo o publicano estava de cabeça baixa ele não olhava nem para o céu ele estava ali longe retirado se percebendo como pecador e ele diz olha estando em pé não ousava nem ainda nem levantar os olhos aos céus mas batia no peito dizendo bater no peito naquela época era uma forma de mostrar a si mesmo de arrependimento uma forma de mostrar a si mesmo como contrito arrependido pecador colocar em si mesmo aquela culpa do pecado e achar que ele estava falhando ainda que ele estava errando ainda e que ele tinha muito o que aprender e ele diz ó Deus ser propício a mim esse ser propício quer dizer tem misericórdia de mim em algumas traduções tem misericórdia ser propício tem misericórdia de mim e ele diz pecador ele se autodenomina ele se reconhece pecador diferente do outro que se sentia o máximo então é interessante a gente perceber essa história do se sentir o máximo do se achar o máximo isso é muito comum nos nossos dias e ele diz pecador eu vejo por aí muitas ensinamentos onde a pessoa porque serve a Deus se sente o máximo se acha acima do bem e do mal então e o publicano ele se sentia pecador e Jesus nos dá esse alerta para que a gente não se sinta acima do bem e do mal pelo simples fato de virmos para a igreja ou de sermos cristãos de sermos batizados porque ele diz olha eu jejuo duas vezes por semana eu dou o dízimo quer dizer ele estava se vangloriando eu jejuo eu dou o dízimo eu faço isso eu faço aquilo eu canto eu prego então eu então o eu é perigoso e o publicano dizia tem misericórdia de mim e é isso que nós precisamos pedir para Deus constantemente senhor tem misericórdia de mim porque quando a gente se percebe nós vamos ver que o quanto que a gente ainda tem que melhorar então aí ele diz digo-vos que este desceu justificado para casa e não aquele que por que por todo o que e não aquele porque todo que se exalta será humilhado então aqui Jesus ele nos dá a válvula de escape ele nos dá a fórmula ele nos dá o ensinamento ele nunca nos deixa uma repreensão sem uma válvula de escape sem um ensinamento ele sempre vai nos dar esse ensinamento porque ele sabe que nós estamos numa caminhada numa preparação e nessa caminhada nós vamos precisar disso nós vamos precisar desse ensinamento então nossa caminhada nossa jornada é rumo ao céu e nessa jornada rumo ao céu cada dia que a gente vê essa sociedade cada vez mais exaltiva cada vez mais se achando melhor se achando sem necessidade de Deus nós temos que dobrar o nosso joelho e dizer Senhor eu preciso do Senhor eu estou vendo que são sinais de que o Senhor está voltando porque ele disse que no final dos tempos existiriam homens amantes de si mesmo amantes de si mesmo são aqueles que por si próprio fazem tudo passa por cima de qualquer um para se ver no status para se ver no bem estar e o que que a gente vê hoje no nosso trabalho principalmente quando a gente lida com as pessoas o que que a gente vê hoje pessoas que fazem qualquer coisa para passar por cima dos outros para se manter no status homens amantes de si mesmo então quando a gente observar isso Senhor tem misericórdia de mim me ajuda a ser diferente me ajuda a atrair pelo amor então é com esse pensamento que eu gostaria de encerrar a nossa meditação nesta manhã com esse hino podemos ver sinais do fim na terra e no mar doenças sonham terra e mas em meio a tanta aflição começo a me alegrar pois eu sei que se aproxima nossa redenção eu vou para o céu e já não demora minha espera logo vai terminar e se vi que sou de Jesus para sempre e nada poderá me abalar nada logo Cristo virá eu vou para o céu é reino contra reino nação contra nação aumento de maldade de ódio e traição pois agora é o tempo de guardar bem firme a nossa fé na bendita esperança da promessa de Jesus eu vou para o céu e já não demora minha espera logo vai terminar decidir que sou de Jesus para sempre e nada poderá me abalar nada logo Cristo virá eu vou para o céu logo veremos numa nuvem Cristo retornar cheio de glória honra e poder virá buscar quem foi fiel eu vou para o céu e já não demora minha espera logo vai terminar decidir que sou de Jesus para sempre e nada poderá me abalar nada logo Cristo virá eu vou para o céu logo Cristo virá e eu vou para o céu que possamos nessa jornada para o céu aprendermos cada dia mais da palavra de Deus nos moldarmos ao caráter de Deus e nos prepararmos para esse grande dia vamos nos colocar em pé para oração graças te damos eterno Deus e Pai pela tua palavra que nos corrige que nos orienta e que nos molda segundo teu querer segundo teu caráter para nos prepararmos Senhor Pai amado pedimos que o teu Espírito Santo se faça presente na nossa vida nesse dia de sábado nesse restante de dia que o Senhor esteja conosco agora que vamos nos dirigir para os nossos lares que o Senhor esteja nos orientando nos guardando nos fazendo Senhor cada dia mais parecidos contigo e que possamos levar essa mensagem de amor de bondade de misericórdia a outros que não te conhecem ainda Senhor amado a cada privilégio que o Senhor nos dá de conhecermos a tua palavra nos dá também a responsabilidade de vivermos por ela e de sermos Senhor seguidores sermos anunciadores da tua verdade Senhor amado esteja conosco esteja também com nosso irmão Alberto Zaniboni que está lá Senhor no hospital que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos sobre ele e que ele possa estar restabelecido nós te damos graças por tudo por tudo que o Senhor tem feito por nós nós te pedimos o teu amor a tua bondade a tua misericórdia e a tua orientação sobre a nossa vida sempre não porque merecemos mas em nome e por amor do teu filho amado Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos amém 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 amém